Eu amo quando cê tá assim, yeah, ela ama o meu team, yeah Vive a cê tá na bitch, yeah, muita grana pro meu team, yeah E ela veio lá do sol, cê tá com o meu team, faço tá pedro Mas não é com essas bitches, ela me ligou Perguntou no cadê, o brindou o bom, e eu falei que não sei Tô dentro da racing, correndo dos fakes, na verdade me liga Perguntou no cadê, me resolve pra minha suíte, baby Eu não tô linda, baby, vence minha little baby, gasta o meu cash na baby Aí mano, vou te mandar aqui, um som que eu fiz no WhatsApp, mano Vê o que que tu achou aí, tá ligado? Isso é porra de madrugada, caralho mano, tá falando pra caralho, escuta aí Eu amo quando cê geme assim, yeah, tô suave com a minha bitch Muita grana fiz na parte, coração tá quebrado E ela veio lá do sol, só senta pra mim, yeah Faço tap draw, mas não é pra susmite Coração quebrou, e ela é safadinha Só senta pra mim, porque eu faço plug, não dá do link Ela me chupou, yeah, depois na Netflix, vamos assistir E ela veio do sol, só senta pra mim, yeah Nessa vida eu não quero ser alguém Nessa vida eu também não quero ser uns a ninguém Nessa vida eu sei bem que eu já errei E nessa vida eu fiz coisas que só eu sei Eu tento esquecer disso e outra vez eu falei Pra esquecer o passado, miligramas de cotem Eu fico chateado de lembrar quanto eu te amei Mas nessa vida eu fiz coisas que só eu sei Ninguém tava do meu lado quando eu mais precisei E o meu eu do passado eu juro que eu matei Sempre feliz e sorrindo, esse mesmo eu enterrei Tudo era colorido, hoje tudo tá chatriz O brilho do meu sorriso sumiu desde aquela vez Eu tô tentando entender no que eu me transformei Será que eu sou um aço fazendo sinal de quem? Será que eu sou um monstro pelos corpos que eu enterrei? Pra amenizar minha dor eu só tô barras no estúdio Já falei pra vocês que eu vou dominar o mundo Tô trancado no quarto, por aqui tá tudo escuro Escrevendo essa letra com sentimentos profundos Sei que o bloco vai zoar, mas não me importa, eu juro Eu tô sendo elogiado pelos caras que eu escuto Eu tô sendo escutado pelos caras que eu estudo Será que você tem capacidade pra esse assunto? Será que todo mundo tá vendo quanto que eu luto? Eu sei que já faz tempo, mas ainda tô de luto Eu sei que já faz tempo, mas pra mim o tempo é curto Eu sei que vou lembrar de você até além do futuro Espero que saiba que eu tenho muito orgulho E desde que você se foi eu me sinto confuso Yeah, você sabe mano, yeah, pede pano, yeah Um, quem? Vadia mentirosa, eu vou fingir que cê me engana Fala que me ama, ok, tá bom, então me mama Vou fingir que cê me engana Ok, tá bom, então me mama Vadia mentirosa, eu vou fingir que cê me engana Fala que me ama, ok, tá bom, então me mama Vou fingir que cê me engana Ok, tá bom, então me mama Me desculpa baby, mas não acredito em você Vou fingir que acredito baby, só pra te fuder Te conto com carinho, sou ruim, mas não tanto assim Te boto de lado, boto de ladinho Depois me to com força, te xingo, mas bem baixinho No seu ovedinho, no seu ovedinho Começou, em prelimina, vai terminar Ele é o adinho, me pode gostar mesmo Ou até as suas pernas tremer Passou bem, meu trabalho Você queria, foda, então nós vai poder pra cor Só me fala que me ama, boy Porque eu sei que é mentira Não precisa me eludir, não Só pra sentar no meu picão Só me fala que me ama, boy Porque eu sei que é mentira Não precisa me eludir Só pra sentar no meu picão Promessas vazias congelam minhas costas Eu te abraço, as pessoas vazias que viraram cor Essa louça, saindo da minha caixa, minha nova Pandora Ela ligou no telefone Para nós, ela embora Vamos sair, cê sabe como for semana esse jogo Cê quebrou meu coração e agora eu quebro o seu de novo Na minha band tem mais trem da nova, do meu play Não verá que dessa vida é certo, bitch, eu juro que nem dor Saí na minha bag, bitch, eu tenho coisas novas Eu sei que você me ama e que odeia minhas drogas Não tenho mais sentimentos, bitch, mas eu tenho provas Meu coração tá encrustado dentro da sua Pandora Algumas coisas nunca vão voltar a ser como eram antes Especialmente agora Congelei meus sentimentos, tipo um trovão à aurora Talvez eu nunca vá voltar e fique na chuva lá fora Sei que cê gosta, sei que cê adora, me vê Na minha taxa é bem que alt, bem Com peças de saudade, bem Nessas trem tem limão, ré, te foda bem forte, bet Só que você gosta e é Depois eu falo de onde vem, mas antes Vamos sair, cê sabe como funciona esse jogo Cê quebrou meu coração e agora eu quebro o seu de novo Na minha band tem mais trem da nova, do meu play Não verá que dessa vida é certo, bitch, eu juro que nem dor E na minha bag, bitch, eu tenho coisas novas Eu sei que você me ama e que eu odeio as minhas drogas Não tenho mais sentimentos, bitch, mas eu tenho provas Meu coração tá encrustado dentro da sua Pandora Quem sabe não dá certo que eu já te volto Algumas coisas nunca vão voltar a ser como eram antes É um futeiro Cocaína no prato sempre deixa ela feliz O clube tá lotado, ela gosta de chafanice Meia noite no quarto, sua roupa em Paris Volte no meu sonho e curte pelo que fiz Tantas traições na sua cama no meu nome Uso drogas fortes e por isso que ela sonha Bateando o caralho, era a época mais forte Foda-se seu feto, eu já te vi de peito aberto Pode ir lá em casa, cortina fechada Teixe de droga, bala nas polícia Esses demônios que estão no meu nome Ela me xipa a boquinha de cancha Cara de santa que é tapa na cara Saputo 30 tá muito pesada Meu amigo morto, um corpo na vala Ninguém se porta com porra nenhuma Tenta de droga, esconde a larga Gosta de roxo e ela rodeia Tipo o meu pau, só filha da puta Perdendo o bicho de foda Eu adoro Olho no meu espelho, vou fumar numa cancha Você tá de quatro, você tá caminhando Seus olhos azuis sem repensar que vingar Olho no meu espelho, vou fumar numa cancha Você tá de quatro, você tá caminhando Seus olhos azuis sem repensar, sempre deixando feliz O clube tá rotado, ela gosta de chafariz Meia noite no quarto, sua roupa em Paris Volte no meu sonho e curte pelo que fiz Tantas traições, na sua cama o meu nome Usou drogas fortes e por isso que ela sonha Padiando o caralho, era a época mais forte Foda-se seu feta, eu já te vi de peito a base Fode lá em casa, cortina fechada Doce de droga, bala nas polícia Esses demônios que tornam meu nome Ela me chupa a boquinha de cancha Cara de santa que é tapa na cara Saputo 30 tá muito pesada Meu amigo morto, um corpo na vala Ninguém se porta com porra nenhuma Tento de loja, esconde a larga Gosto de coxu e ela rodeia Tipo o meu pau, só filha da puta Bando no beijo, te foda agora Última coisa que eu aprendi Fora não confiar em amigo Minha chava é do parte O meu game eu não limito Correndo pelo meu sonho Eu evito distrações Não gosto de puta E muito menos de falsa vida Movimento tanto forte 100% ruim Enquanto o hater me menciona Tô fumando meu boldinho O plano perfeito tá pronto Eu não preciso de ninguém Eu tô focado no meu sonho Já sentei que eu vim do alé Olhando nos meus olhos Nego, você percebe? Eu tô bem Bato nessa bunda Como se fosse pingue-pum Eles criticam, me criticam Mas ninguém procura entender Por isso que todo dia Mando eles se foder Yeah, box tá feliz Fazendo esse cigarro Só pra ficar tranquilinho Por você, meu reality Nego, você tem tchim Tô capaz de movimentar essa porra Foi difícil, eu entendi Última coisa que eu aprendi Fora não confiar em amigo Minha chava é do parte O meu game eu não limito Correndo pelo meu sonho Eu evito distrações Não gosto de puta Eu mento minha noite Faço amigos Mando em meio do meu tofoto Sempre gostou de ler Enquanto o hater me menciona Tô fumando meu boldinho Não gosto de ninguém Yeah, yeah, ooh E ela senta, senta, fode Yeah, e eu tô suado Smokey green No toque da nave Titia com o pé na areia Aproveita, tem show mais tarde Titia com o pé na areia Então vai rebola, chá Então deixa ela sentar Até virar os olhos Quero cumprir algum dos filhos Eu te apresento o portfólio Então deixa eles falar Só brabo de fato É óbvio Eu sempre fui o calculista Com o pensamento Lógico que se tem É dinheiro de nós Para o seu relógio Só pra você entender Uau Se eu quero, eu posso Jóia assim na minha corrente Eu me sinto mais pra frente Fui presente Preciso grato E eles se fizeram Zé, uau Joga bunda na minha cara Pra mim você pede tapar Joga bunda na minha cara Pra mim você pede tapar Camisa nova, joga até na chuva Pode se esconder, não te pega na curva Careca que brilha e molha as luvas Ice que brilha igual treino tudo Lox na face, não é um disfarce A cara de ódio é o melhor detalhe Peita de time, só azar e idade O ané pra trás faz, pega a maldade Olho gordo, não adianta tentar São Jorge no peito e o malandro no olhar Que o tinta na conta, com o beck na mente Agroba e promada, falta engastilhar Olho gordo, não adianta tentar São Jorge no peito e o malandro no olhar Que o tinta na conta, com o beck na mente Agroba e promada, falta engastilhar Você deitada na minha cama Vem me pede mais um pouco Aperta o mar e o Ana Vocês me deixando louco No copa tal da Vulcanas Mas antes já era outro Eu lembro antes da fama Quando eu não tava no topo E hoje tenho dinheiro Faço rendem minhas notas E o GPS tá no jeito direto Sigo o carroto Pode se envolver sem medo Prometo molho, só chato Pode ser chatinha preta Pode ser chatinha rosa Joga bunda na minha cara Pra mim, você pede tapa Joga bunda na minha cara Pra mim, você pede tapa Dançar uma casa com esmúdio O plug é ser sabe o futuro Você te me escura e mora Eu me segura aqui na opada O que é esse, Dena? Vou dançar uma casa com esmúdio O plug é ser sabe o futuro Se te me escura e mora Eu me segura aqui na opada Vou pular, mas não perdi Vou dar um estrago Vou levar meu simão pra toque E aí, você é mais manozinho E aí, você é mais manozinho E aí, você é mais manozinho Quero ver tudo isso E aí, eu não quero amar Passar sufoco, não Canta, me deixa legal E aí, eu te olho só Puta, mais um bravo Porra, nego, essa merda Me assusta e jamais eu quero Volta pra essas loucas Eu que os correntes são uma pedra Sem puta, se me aquém mora E os manos me furam Sem tempo desses manos falem Só falando de mim Eu vou dano tiro na cara Desmão, mano, de ser feite Sem tempo desses manos Vá de errar Little bitch, calma entre mim E tem as versagens da criança Vá lá, foi cruxando minha vez Eu fiz essa merda Da quando falou que eu mando tudo Me calma, não respeite Minha vez que eu sou muito louco Juntou, não, o que eu tô fazendo história Nem matra a essência, não demora nada Eu agora disse, falou que o curso Tem que ser escutado Pela puta, mas a porra, mano Você sabe, eu sou muito louco